E agora eu vou direto para a redação do grupo RCN de Comunicação, chacionar o repórter policial Alfredo Neto, porque foi um final de semana sangrento aqui em nossa cidade, hein Alfredo? Bom dia, meu amigo! Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, sangrento, violento, perigoso, movimentado, faltou viatura de resgate da polícia para atender todas as ocorrências por conta da demanda, violência doméstica, agressões, brigas, acidentes. Em média, tivemos 13 acidentes no sábado. Foi algo aí que deixou até os socorristos do SAMU bastante preocupados, do SAMU e também do Corpo de Bombeiros, que atenderam esses acidentes. Mas vamos começar de sexta para sábado, a madrugada de sábado, que acordou aí com a notícia triste e também revoltante. Uma mulher de 47 anos, vítima de feminicídio. Ela foi morta pelo próprio irmão após uma briga durante a madrugada ali no bairro Santa Rita, na rua Antoniel da Cunha, onde ele estava fazendo uso de bebidas alcoólicas. Ele tem problemas mentais, acabou batendo na irmã e a irmã acabou sofrendo um traumatismo cramiano. Vizinhos teriam ouvido a discussão por volta das três horas da manhã, ali na residência, que fica na rua Antoniel Custódio da Cunha. Às três horas da manhã, a polícia militar foi chamada. Assim que um vizinho, ao perceber que a discussão tinha cessado, foi até a residência ver o que tinha acontecido. Ao ir na frente da residência, para quem está vendo as nossas imagens, pelas redes sociais e também pela TVC, vai ver a residência. A mulher estava caída aí na frente, próximo a essa maceira. Ao ver a vizinha caída, o homem ligou para o corpo de bombeiros e para o SAMU e também para a polícia militar, que foram até o local. Ao chegar aí na residência, o corpo de bombeiros e o SAMU constataram que a mulher já estava em óbito, sem vida. Os policiais militares acabaram entrando dentro da residência para chamar o irmão para conversar, para ver se ele estava ali na residência. E encontrou o irmão deitado na cama junto com a mãe, uma idosa de aproximadamente 85 anos, que é acamada. E também sofre de Alzheimer alguns problemas por conta da idade. Aí os policiais perguntaram para ele o que aconteceu, ele falou que não sabia de nada não e que era para eles irem embora. Como havia sinais de luta corporal no corpo dele, sinais de violência, possivelmente aí da vítima tentando se defender, os policiais resolveram levá-lo para a delegacia. Lá na delegacia ele começou a dar risada, a falar palavras desconexas, coisas que não tinham nada a ver. Dentro da cela dava risada, gritava e ficou difícil para os policiais civis conseguirem coletar o testemunho dele sobre o que teria acontecido. Mas todos os vizinhos de ambos lados ali disseram que ouviram durante a madrugada ele e a irmã discutiram e que ele já era violento, já agredia a irmã e a própria mãe de cama há alguns tempos para cá, vinha fazendo aí o uso de entorpecente e também cometendo esse tipo de crime aí de violência doméstica. E acabou resultando nisso. A irmã morta com traumatismo crâniano após um afundamento de crânio por conta das lesões sofridas, das agressões advindas desse homem. No mesmo horário saiu uma tentativa de homicídio, só que lá em Água Clara, dois amigos que estavam ali bebendo, se divertindo durante a noite, acabaram ultrapassando o limite da bebida e houve uma discussão entre ambos. Durante essa discussão, um dos rapazes ali pegou uma faca e passou a peixeira no pescoço do menino, que quase morreu, sorte dele que a faca não atingiu a jungular. O homem foi levado para o hospital de Água Clara e de lá transferido para Três Lagoas, onde recebeu os cuidados médicos. O autor foi preso no local pela polícia militar. Israel, daqui a pouco eu volto para falar sobre uma tentativa de homicídio no domingo e também os acidentes. Dois acidentes resultaram em vítimas graves aqui em Três Lagoas. Um com uma queda de moto e o outro com um atropelamento. Tá certo, Alfredo. Agora, essa situação aí desse caso do irmão que matou a irmã, meu Deus do céu, que tragédia. Tá aí, pra você que tá acompanhando pela TVCHD e também nas redes sociais, a imagem do cidadão e de acordo com as informações que foi passada aí pelo Alfredo Neto, esse cidadão tem problemas mentais e tá aí a mulher, a vítima que morreu com afundamento de crânio. Gente do céu, que tragédia. Agora, uma pergunta que ficou no ar, né? Aquele ponto de interrogação que é claro que não é o Alfredo que vai responder, e sim as investigações da Polícia Civil. Se o rapaz aí, esse cidadão, tem problemas mentais, por que que ele estava utilizando entorpecente, né? Droga. Por que que ele estava ingerindo bebida alcoólica? Se o cara já tem problema mental, ou seja, depende de remédios psiquiátricos, e nós sabemos que é forte, com o consumo de bebida alcoólica e também de droga, potencializa ainda mais, resultando nesta tragédia. Jesus Cristo, o que aconteceu lá no bairro Santa Rita? O Alfredo tá pedindo novamente... Tá, é? Vamos acionar. Pode dizer aí, Alfredo. Israel, eu conversei com os familiares, ele, primos, tios que estavam acompanhando o caso, lá na DEPAC, Delegacia de Porto Atendimento Comunitário, e eles relataram que a família já tinha rompido o vínculo, o resto da família tinha rompido o vínculo com eles, por conta disso, porque a mãe, segundo eles, a mãe acobertava aí, defendia o filho. O Daniel, eu estudei com ele, o Daniel Portela, eu estudei com ele, conheço ele, estudei na época no colégio do Parque São Carlos, depois ele foi pro Dom Aquino Correia, sempre fez uso de entorpecentes, infelizmente o final foi esse. E a família ainda reclama, pede pra polícia também averiguar um pouco aí, sobre a morte do pai dele, ocorrida alguns anos atrás, que também morreu com um traumatismo crâniano, e de uma forma bastante sinistra, segundo os familiares. Foi encontrado já em óbito, na residência, com um afundamento de crânio, o mesmo que foi encontrado aí na irmã do Daniel. E o restante da família sempre dizendo ali que ele era uma pessoa bastante violenta, uma pessoa que agredia a irmã, a mãe, e sempre que a irmã tentava defender, fazer alguma coisa ali pra ajudar a mãe, ele se intrometia. E acabou chegando nesse resultado. E infelizmente a gente vê. É aquele negócio. A pessoa acha que o... Aquele é velho desculpa. Ah, o traficante não obriga ninguém a comprar o entorpecente. Mas a maioria dos crimes que acontecem na cidade, quase que todos estão correlacionados à droga. Seja ela ilícita ou lícita. Ou seja, por conta do entorpecente da maconha, do crack, da cocaína, ou por conta do álcool que é ingerido aí, às vezes, acima do limite que o raciocínio do ser humano consegue comportar e acaba aí dando o gatilho pra que ele cometa esse tipo de atrocidade. Israel. É, tá certo. Alfredo, muito obrigado pela sua participação.